Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Gorsini, hoje é quinta-feira, 15 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Receita Federal deposita hoje restituição do Imposto de Renda a quase 3 milhões de contribuintes. Ministério da Educação prorroga prazos do Prouni e do Fies, depois de instabilidades nos portais. E veja também, desemprego recua em 10 estados no segundo trimestre deste ano. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Menos burocracia para as empresas. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da MP da Liberdade Econômica e o texto segue agora para o Senado. Vamos então conversar com a repórter Selma Dias. Selma, bom dia pra você. Ontem foi um dia de muito trabalho no Congresso, né? Oi Renata, bom dia a você e a todos. Muitas decisões tomadas aí pelos parlamentares. O plenário da Câmara rejeitou todos os destaques apresentados a essa MP da Liberdade Econômica. Com isso, o texto foi enviado para o Senado sem alterações e lá deverá ser votado até o dia 28 para não perder validade. De forma geral, a gente tem uma proposta aí que incentiva o empreendedorismo, facilita a abertura de negócios digitais e também regula o trabalho aos domingos. Os deputados também aprovaram e enviaram para a sanção presidencial um projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade praticados aí por agentes públicos como membros do Ministério Público, também servidores e integrantes dos três poderes. Reforma da Previdência, nós tivemos novidade no Senado. A CCJ definiu que as audiências públicas serão realizadas na semana que vem e o primeiro nome será o secretário especial da Previdência, ouvido na segunda-feira. Numa outra discussão à parte, na Câmara, foi instalada uma comissão especial que vai discutir as regras de aposentadoria e pensão dos militares. Essa é uma proposta que interessa o governo e prevê aí uma economia acima de 10 bilhões de reais em uma década. Renata, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Parnaíba, no Piauí. Ele conheceu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada em pleno semiárido nordestino. O presidente disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia, firmado recentemente, também pode ajudar no desenvolvimento da fruticultura na região. Parnaíba fica no extremo norte do Piauí. O município está a 340 quilômetros da capital Terezina e é banhado pelo rio Igarassu e pelo mar. O litoral do estado é o menor do nordeste, mas com belas paisagens. A região desenvolveu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada. E este foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro aqui em Parnaíba, sobrevoar as plantações que têm destaque na agricultura orgânica. São cerca de 2.500 hectares de cultivo no semiárido nordestino. Os tabuleiros, como todos os projetos públicos de irrigação, podem trazer muita riqueza para a região. Pegar uma terra árida, levar água, aproveitar o sol e conseguir produzir fruta, que tem um valor agregado diferenciado, pode realmente gerar muita renda. O presidente recebeu o título de cidadão parnaibano e no discurso disse que as obras de irrigação serão concluídas e que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado recentemente, vai ajudar a alavancar a produção na região. Lá fora, não terá mais barreira para importar as frutas produzidas no Brasil. A tarifa será zero. Então, a fruticultura aqui de Parnaíba, do Piauí, será pungente. Vamos, a exemplo de petrolina, exportar mais ainda para a Europa. O presidente também visitou uma escola militar do Sesc. Ele conheceu as instalações do prédio histórico no centro da cidade. O governo reduziu pela metade a cota de recursos do Orçamento Geral da União na ajuda concedida a pessoas físicas nos contratos de financiamento com dinheiro do FGTS nas faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, essa é uma medida que vai facilitar a vida do cidadão que está em busca do sonho da casa própria. Essa portaria permite que todos os recursos do FGTS, que estão os remanescentes do FGTS para a utilização do programa Minha Casa Minha Vida, possam ser utilizados sem um aporte adicional de OGU. Ou seja, com essa medida, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, destrava o programa e permite que as contratações da faixa 1,5 e faixa 2 ocorram até o final do ano sem sobressaltos e sem solavancos. E atenção contribuinte, a Receita Federal deposita hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda e também lotes residuais. O crédito bancário vai para quase 3 milhões de pessoas, totalizando um montante de quase 4 bilhões de reais. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento pelos telefones 4004-0001, nas capitais, e 0800-729-0001, nas demais localidades. Ministros de comunicação dos países que compõem o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram em Brasília. Eles discutiram a cooperação para novas tecnologias, como Internet das Coisas, 5G e transformação digital. O encontro antecede a cúpula do BRICS, que será em novembro, aqui no Brasil. O país exerce a presidência temporária do bloco. No encontro, que foi presidido pelo ministro Marcos Pontes, foram discutidos temas e questões de interesse no setor de comunicações dos países que compõem o bloco, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao final, foi divulgada uma carta de intenções, tratando de assuntos como conectividade rural e soluções de internet das coisas para a agricultura, expansão do acesso à internet em banda larga e estratégias para a transformação digital. Marcos Pontes destacou ainda o primeiro encontro do Conselho do Instituto de Redes do Futuro dos BRICS. Na minha opinião, uma coisa que foi realmente importante disso em termos práticos é o primeiro encontro, o estabelecimento do Jado, o primeiro encontro do Instituto para o Redes do Futuro. Esse Instituto vai permitir que todas essas intenções que são colocadas nessa declaração se transformem em ações realmente efetivas e práticas. Essa reunião antecede o encontro da cúpula, que está confirmado para 13 e 14 de novembro deste ano. O Brasil exerce atualmente a presidência rotativa do bloco e tem a responsabilidade de coordenar atividades, apresentar iniciativas de cooperação e organizar reuniões entre os representantes do BRICS. O representante da Índia, Amir Yadav, falou sobre a importância do trabalho conjunto entre os países do bloco para desenvolver a tecnologia na área da comunicação. Os BRICS representam 43% da população mundial e 23% do PIB do planeta. O IBGE divulgou agora há pouco a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, referente ao segundo trimestre de 2019. A pesquisa traz informações sobre o mercado de trabalho. Vamos ao Rio de Janeiro. O primeiro Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. O desemprego nos meses de abril, maio e junho foi de 12%. Isso é menos 0,7% em comparação com o primeiro trimestre e menos 0,4% se comparado ao segundo trimestre de 2018. Esse percentual de 12% significa que 12,8 milhões de pessoas estavam desempregadas no segundo trimestre do ano. A desocupação foi menor em 10 das 27 unidades da Federação e permaneceu estável nas demais. A subutilização da força de trabalho fechou o semestre em 24,8%, ou seja, faltou trabalho para 28,4 milhões de pessoas. O número dos trabalhadores que deixaram de procurar emprego, os chamados desalentados, somaram 4,4 milhões. Isso representa 4,4% da força de trabalho, o que mantém o recorde da série histórica. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E olha, estudantes vão ter agora mais tempo para concorrer a uma das bolsas remanescentes do ProUni e do Fies. É que o MEC prorrogou as inscrições que irão até a próxima sexta-feira. Vamos lá, São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Ricardo, bom dia para você. Por que o MEC prorrogou esse prazo? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi a instabilidade nos portais por onde as inscrições são realizadas. Do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Ocorrida entre os dias 5 e 7 de agosto. O Ministério da Educação decidiu, então, prorrogar os prazos para não prejudicar a prestação de serviços à população. Agora, os estudantes não matriculados nas instituições de educação superior, que querem concorrer a uma das bolsas remanescentes do ProUni, terão até a próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, para se inscrever. O prazo anterior era até a próxima sexta, dia 16, e para quem já está matriculado, a data final não mudou. Continua a ser dia 30 de setembro. Agora, atenção. No caso do Fies, o prazo termina amanhã. O processo é feito pelo sistema informatizado, o CIS-Fies. O sistema Presença, utilizado para o pagamento do benefício do Bolsa Família, também passou por instabilidade. Mas a pasta não identificou a necessidade de prorrogar o prazo. A data limite para o envio das informações continua a ser dia 23 de agosto. Na semana passada, o MEC acionou a Polícia Federal para investigar indícios de sabotagem aos portais. O importante é que todo mundo vai ter a chance de se inscrever. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Nessa época do ano, muita gente sofre com a seca. Em Brasília, já são 72 dias sem chuva. A Defesa Civil declarou estado de alerta laranja, quando a umidade do ar varia entre 12% e 20%. Sinal de alerta para a saúde. Não chove há mais de três meses em algumas regiões do país. A Centro-Oeste é a mais castigada. No Distrito Federal, por exemplo, são mais de 70 dias de seca. O calor e a baixa umidade do ar registrados na capital levaram a Defesa Civil a declarar estado de alerta laranja. A gente emite esses avisos para a Defesa Civil e também disponibiliza na nossa página, que é para a população ficar no estado de atenção. O ideal é não praticar atividade física de 10 às 16 horas, porque é o período que a umidade vai estar mais baixa e o risco que a gente vai ter de que esse paciente tenha alguma complicação por desidratação com atividade física. Dessa aposentada garante que redobre os cuidados. A cada dois quilômetros a gente toma um gole d'água e a gente continua. Mesmo quem está acostumado a treinos pesados sente o reflexo da baixa umidade. A boca fica seca mais rápido, tudo piora, tem que se cuidar mais. A baixa umidade provoca ressecamento na pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz. E dificuldade para respirar. Então, nesta época, é preciso tomar alguns cuidados. A hidratação é o mais importante. A gente sabe que a população idosa, as crianças são as mais afetadas, porque tem muito risco de desidratação. Então, essas duas populações têm que ser mais cuidadas. E o Ministério da Saúde já enviou para os estados este ano mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. As doses são para atender o calendário nacional de vacinação e intensificar a imunização de crianças de seis meses a menores de um ano que moram ou estão em deslocamento para municípios que apresentam surto de sarampo. Nos últimos 90 dias, 1.226 casos confirmados da doença foram registrados em quatro estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com imagens da cidade de Parnaíba, no Piauí. A gente se vê amanhã. Até lá! A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.